Mais uma lista da ressonância harmônica pra você e um papo intimista aqui entre ressonantes pra me te contar como tem sido desafiador 2021 e a RH. E agosto, será que eu pedi a minha oitava onda? Vem ver! Olá, ressonantes! Bem-vindo de volta ao meu canal. Faz um tempo que eu não posto vídeo aqui sobre ressonância harmônica, por isso eu tô muito, muito animada pra compartilhar aí mais uma lista de pedidos. Se você é novo por aqui, meu nome é Flávia Campagnani, eu sou terapeuta holística e também criei esse canal aqui com o objetivo de ser luz no seu processo de expansão de consciência. Eu sou ressonante desde 2018 e aqui também compartilho a minha experiência com a RH. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre depoimentos, como iniciar os estudos do Helio Couto e também mais dicas sobre a ressonância harmônica, como pedidos, enfim, insights aí sobre a ferramenta, é só você vir aqui nos cards de informação que eu vou deixar a pasta linkada pra você e assim você pode conhecer todos os vídeos que eu já produzi até agora. Então, se você gostar desse canal, se você gostar desse vídeo, se for útil pra você, já deixa seu curtir, se inscreva no canal e assim você vai ser sempre avisado quando eu postar um vídeo novo pra você. E se você quiser saber mais insights sobre autoconhecimento, saber um pouquinho mais da minha vida, do dia a dia, então é só seguir aqui esse arroba que eu vou deixar na tela pra você. Arroba Flávia Campagnani, né? Que é o meu arroba do Instagram. Bora pro vídeo, sem mais delongas, porque o intuito aqui é compartilhar dicas. Então, vamos lá. Eu tô aqui com o meu tablet, como vocês podem ver, né? O meu pedido aqui é longo, né? Então, eu vou lendo aqui, vou passando pra vocês quais foram meus pedidos e a gente vai comentando como a gente fez nos outros vídeos também, tá bom? Então, o meu primeiro pedido foi reconexão com o meu eu superior. Eu acredito que quando a gente tá em conexão ou busca a conexão com o nosso eu superior diariamente, porque eu acho que essa conexão tem que ser feita diária e nem sempre a gente consegue. Eu falo por mim mesma, né? Que às vezes a gente tá passando por um desafio e a gente acaba se perdendo em meio àquele desafio e se desconectando muito, né? Com o nosso eu superior. E quando a gente faz isso, a gente acaba se desconectando da nossa própria intuição e as coisas tendem a piorar. Acho que uma boa dica pra você aí colocar no topo da sua lista é a sua conexão, né? Ou pelo menos a habilidade de se conectar com o seu eu superior com mais facilidade, né? Isso é um pedido muito legal pra fazer. Depois, o segundo, eu pedi expansão da capacidade intelectual e cognitiva, o aumento exponencial da capacidade de cocriação, conexão integral com meus guias espirituais, expansão da capacidade de ajudar outras pessoas, que é uma coisa que eu amo fazer, empatia, auto-perdão, reconstrução cognitiva, limpeza de traumas da infância, né? A gente passa por muitos desafios ao longo aí da nossa vida, justamente por as nossas vivências, né? Por aquilo que a gente tomou como verdade lá na nossa primeira infância. Então, fazer essa limpeza é muito importante. Peso do medo de falhar, né? A gente tem muito medo de falhar e por isso a gente não conquista as coisas que a gente deseja. Porque o nosso medo é tão grande de falhar que a gente prefere colocar em off, né? Não fazer, deixar para depois, procrastinar por medo. Sabendo que para a gente chegar lá, a gente vai precisar falhar, a gente vai precisar errar. E é errando mesmo, né? Que a gente vai conseguir construir alicerces aí, construir talvez uma carreira, talvez realizar um sonho, né? Que seja o sonho mais simples ao mais elaborado, né? Todos eles vão passar por esse processo de transformação. O próximo foi habilidade de socialização. Se você assistiu o meu vídeo sobre o meu depoimento da ressonância harmônica, né? Se você não assistiu, eu te aconselho muito a assistir, que está muito legal. Lá eu falo, né? Que eu tive muitos desafios em relação à fobia social, né? Que eu desenvolvi a fobia social. E eu conto mais sobre isso. Então, essa habilidade de socialização me ajuda, né? Porque para mim a fobia social é uma coisa que a gente vence diariamente. Se eu virar e falar assim, eu não tenho mais fobia social em nada, eu vou estar mentindo. Porque tem aspectos da minha vida que eu ainda tenho receio, que eu ainda me freio, sabe? Mas hoje eu tenho essa capacidade de perceber onde eu estou fazendo isso e conseguir trabalhar esses aspectos em mim. Então, a fobia social prejudica a minha vida como já prejudicou antigamente? Não. E o YouTube é a prova disso, né? Porque eu procrastinei muito criar esse canal por causa disso, né? Por medo do outro, por medo do que o outro vai pensar. E isso trava a nossa vida, né? Hoje, eu não tenho mais medo do que o outro vai pensar. É curioso. Não com o YouTube, por exemplo. Mas foi uma coisa que eu estou trabalhando, né? Quantos vídeos eu já tenho postado. Mas tem outros aspectos da minha vida que sim, eu tenho medo do que o outro vai pensar. Um pouco de receio. Então, seguindo aí, eu pedi imaginação ativa, limpar sentimentos de inveja, de fracasso, autodestruição, conformismo, que a gente acha que inveja está só no outro. E a inveja, gente, ela tem muitos níveis, né? Às vezes a gente tem um sentimento que a gente, às vezes, nem se identifica aquilo como inveja, mas aquilo também atrasa a nossa vida, hein? Eu acredito que todos nós tenhamos inveja em algum nível, em algum aspecto, né? Da nossa vida, seja profissional, amorosa. Enfim, então, acho que limpar esse sentimento é muito importante para destravar a prosperidade na nossa vida. Pois eu pedi capacidade de autocura. E nessa capacidade de autocura, gente, eu vou abrir aspas aqui, porque isso me remete a 2021, que está sendo um ano, assim, extremamente desafiador para mim. Tive muitos altos e baixos esse ano. Muita coisa legal aconteceu. Coisas que eu pedi na minha última ressonância harmônica, né? Que foi a sétima onda. Eu já estou te dando um spoiler aí, te falando que em agosto eu não pedi a minha oitava onda. Desde fim de setembro, minha vida meio que virou de cabeça para baixo aí. Muita coisa aconteceu. Eu não vou detalhar aqui o que aconteceu. Porque são coisas pessoais. Eu acho que tem coisas que a gente não precisa compartilhar. Mas o que eu posso te contar dessa experiência foi que, sim, eu fiquei sem equilíbrio energético, sabe? Eu me afastei muito, assim, das minhas práticas, sabe? Por exemplo, diária, né? De fazer yoga todo dia, de meditar todo dia, de estar em contato com a natureza todo dia. Porque a minha vida estava, assim, 50-50. Uma parte dela estava incrível, porque eu estava vivenciando coisas que eu pedi na minha sétima onda, que foi em relação ao relacionamento. E a outra parte, eu estava tendo muitas dificuldades em relação à minha vida aqui, né? Em Dublin, né? Se você é novo aqui, eu moro na Irlanda, desde 2015. E aí, foi muito difícil lidar com isso, porque, ao mesmo tempo que eu estava lidando com isso, eu me sentia frustrada, porque eu estava deixando de lado aquilo que eu falo tanto, aquilo que eu me cobro tanto, aquilo que eu compartilho tanto. Porque eu acredito, de coração, porque mudou a minha vida. Eu percebi que eu não estava fazendo aquilo ali integralmente como eu fazia. Então, assim, foi uma época bem desafiadora para mim, é isso. E eu acho que todos os desafios que a gente passa, eles têm muito a nos ensinar, né? Muito mesmo. Até a gente, às vezes, se cobra, porque a gente não está fazendo tudo o que deveria ser feito, né? Em relação à espiritualidade, né? Essa conexão com nós mesmos. Mas, entenda que esse processo também é importante para perceber onde você pode melhorar. Onde ainda, esse tripé ainda está, sabe? Capenga, que pode ainda ser reforçado, sabe? Eu não pedi minha oitava onda. Programei para fazer o pedido agora, em dezembro. Que aí, alguns meses, uns três meses aí, sem a ressonância. E, mais uma vez, eu fico. Por que que eu não pedi? Parece que eu estava tão desanimada, tão, assim, desconectada, que nem a ressonância eu quis pedir. Eu não quis sentar, avaliar como foi a sétima onda, sabe? Fazer meus pedidos. E eu coloquei para mim que meu próximo pedido será muito curtinho, né? Se você assistiu meu último vídeo sobre pedidos, né? Sobre a lista de pedidos. Você vai ver lá que eu falo que meu próximo pedido vai ser bem encurtado. Desapegar um pouquinho aí da questão de fazer tantos pedidos. Mas porque eu já pedi muita coisa, né? Então, cada um está num processo aí diferente. O próximo é limpeza de paradigmas, né? Crenças limitantes, preconceitos e tabus. Requilíbrio, né? Dos neurotransmissores. Equilíbrio da energia feminina e masculina. E em hang, que é tão importante. Limpeza de caminhos pessoais e profissionais. E aqui, mais um parêntese, né? Que na minha sétima onda, eu pedi, né? Eu não lembro exatamente o que eu pedi, mas esse vídeo ainda vai para o ar, né? Eu estou compartilhando a minha quarta lista. Nesse vídeo, falta mais três aí para chegar na sétima. E na minha sétima onda, eu pedi, né? Limpeza de caminhos mesmo em relação ao relacionamento, ao amor. Por quê? Porque eu queria alguém que eu pudesse compartilhar as minhas vivências, né? Espirituais. Porque o que estava acontecendo... E eu falei também no meu depoimento, que eu estava conhecendo pessoas, me relacionando com pessoas que estavam muito fechadas nessa questão da expansão de consciência, autoconhecimento e tudo mais. E eu estava e estou vivendo uma época bem diferente, assim, da minha vida, né? Onde eu virei vegetariana, depois virei vegana. A busca minha é pelo autoconhecimento, trabalhando com terapia holística, fazendo cursos, né? Coisas que eu quero investir, que eu quero trabalhar, né? Porque isso me traz alegria. Então, na minha sétima onda, eu pedi caminhos aí, né? Em relação ao amor. E essa pessoa chegou. E como a gente se sabota, né? Porque eu lembro, assim, de escrever como eu gostaria, né? Que essa pessoa fosse. E uma das coisas que eu mais prezei, assim, foi que essa pessoa fosse aberta, né? Para essa questão de autoconhecimento, né? Sobre quem eu era e quem eu sou nesse momento. E também é uma pessoa leve, uma pessoa divertida, né? Que topa tudo, sabe? Eu gosto de fazer várias coisas, eu gosto de viajar, eu gosto de fazer atividade física, sabe? Eu gosto de se divertir. Enfim. Uma pessoa que fosse mais compatível com quem eu sou, né? Que sou uma pessoa muito elétrica, vamos dizer assim. E essa pessoa chegou. E aí, a gente começa a duvidar. A gente começa a pôr medo. Porque a gente pede, mas fica assim, ah, acho que não sei não. Acho que não vai ser assim não, sabe? A gente duvida. E aí, quando a pessoa chega com aquela leveza toda, entendeu? A pessoa chega com aquela leveza toda, que tem tanta coisa legal para te mostrar, tem tanta coisa boa para compartilhar, entendeu? E aí, você fica, sabe? Nossa, não. Você duvida, você acha que você não merece. Aí, entra algo para ser trabalhado, essa questão do merecimento. Perceber que alguma coisa sobre autoestima ainda precisa ser trabalhada aí, né? Porque você está muito conectado. Está sendo um desafio muito grande viver com essa leveza dentro desse relacionamento, né? Também ser leve. Também aceitar que é possível ter um relacionamento sem brigas, sem problemas, entendeu? Porque a gente percebe que quando não há nada, a gente começa a procurar coisas para ter uma emoção naquilo, sabe? E sim, gente, é possível sim ter relacionamento sem brigas, relacionamento onde os dois lados se doam, entendeu? E não tem medo de demonstrar sentimento, de amar mesmo, sabe? E é muito difícil quando a gente se depara com isso, porque a gente tem muito medo de amar, tem muito medo da entrega. E a gente sempre acha que alguma coisa está acontecendo atrás, sabe? E você não sabe. Então, se liga aí, porque como, acho que é o Arli Cravo que fala, cuidado ao pedir um amor, porque ele vem, né? E a gente tem que estar preparado para receber esse amor, né? E nem sempre é tão fácil assim. Então, vamos lá, porque se você vir, esse vídeo vai ficar muito longo. Então, agora a gente vai falar dos arquétipos. E antes de falar do arquétipo, se você está gostando desse vídeo, se está sendo útil para você, se inscreva no canal, dá um curtir, comenta aqui no vídeo. Porque sempre que você faz um comentário aqui, você curte, o YouTube consegue coletar dados e me mostrar aquilo que você está buscando mais no YouTube. E assim, eu posso criar vídeos mais assertivos, vídeos que vão contribuir aí na sua jornada espiritual, tá bom? Então, se inscreva, curte aqui, apoia esse canal. Eu vou ficar muito feliz, tá? De você participar dessa comunidade que está crescendo. Então, para o arquétipos, eu pedi autocontrole e disciplina, abundância, arquétipo do criador, do sábio, do amante, do bobo da corte, do herói. Se você não conhece esses arquétipos, gente, dá uma pesquisadinha no Google para você entender quem é o arquétipo do herói, o arquétipo do bobo da corte, porque são arquétipos muito poderosos, muito bons mesmo para a gente poder pedir. Pedi o arquétipo do curador, cura arquetípica, arquétipos de animais. Aí, eu pedi do cachorro, do girafa, leão, águia, pantera. Pedi do beija-flor, da borboleta, falcão e gafanhoto. Pedi o arquétipo do relacionamento, meditação e yoga, né? Consciências, eu pedi três. Pedi do Kryon, do Hermes Trimegistro e também Consciência, do Philip Kotler. E livros, eu pedi Limite Zero, do Joey Vitale, que eu já li. Ótimo livro, gente, sobre o Ho'oponopono. Te aconselho muito a ler esse livro, que é muito legal. A Bíblia do Market Digital, Quem Pensa Enriquece, né? O legado aí de Napoleão Hill. Eu pedi também Market 3.0 e 4.0. E também pedi aquele livro muito famoso, né? Pai Rick, Pai Pobre. Eu pedi ele em inglês. E também eu pedi How Google Works, by Jonathan Rosenberg. Como o Google funciona? Eu exatamente, na época, eu nem sei porque eu pedi. Na quarta onda... Ah, agora eu lembro. Porque eu ia começar a fazer uns cursos online do Google. Porque eu estava com o objetivo de trabalhar em empresas do Google aqui, terceirizadas e tudo mais. Mas esse sonho ficou para trás. Porque, na verdade, eu não sonho. Eu só queria voltar e atuar na área de comunicação, no jornalismo. Mas eu me redescobri na terapia holística. E eu amo essa área. E é com ela que eu quero, assim... Como se diz, fechar os meus olhos aqui nessa terceira dimensão. Então, se você gostou desse vídeo, dá um super curtir aí. Compartilha esse vídeo com mais pessoas que estão em busca de dicas sobre a ressonância harmônica. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Bye, bye. E até o próximo vídeo.